O meu nome é Pedro Alain, tenho 24 anos, moro em Sobral, no Ceará. Em Sobral a gente não tinha onde estudar. O Instituto nasceu do desejo do Ayrton de dar uma coisa que ele recebeu, mas que a maioria das crianças não recebe no Brasil. Se chamou oportunidade. Então, educação de qualidade é uma coisa imprescindível para essas crianças. Trabalho, estou empregado. Atualmente eu passei num concurso. Eu acho absolutamente incrível como é que uma oportunidade bem dada faz uma revolução tão grande na vida de uma pessoa. Foi esse o desejo do Ayrton, produzir conhecimento que realmente resolva a situação. Pessoas físicas gostariam de ajudar, mas não sabem como. Eu acho que esse é um desafio que seria muito importante, porque seria como criar um canal para essas pessoas poderem ajudar e ajudar o país a dar certo. A agradec looku ao mundo! Amém.